A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar é porque a gente tem que combater a inflação e nenhuma economia suporta a inflação. Na verdade, as pessoas perdem o poder de compra e quem estava comprando 10 agora compra só 7. Quem está produzindo, não tendo demanda para aqueles 10, vai ter que ajustar sua produção ao 7. Para fazer isso, ele demite pessoas, quanto mais ele demite, menos é a capacidade das pessoas comprarem e aí você entra num processo recessivo e depressivo que se retroalimenta. Primeira coisa que a gente tem que lembrar então, a inflação precisa ser combatida porque não há economia que suporta esse processo inflacionário. Também é preciso a gente lembrar que nós temos aquele processo de inflação inercial. O que é essa inflação inercial? É que a inflação de hoje é aquela inflação de ontem mais a expectativa de inflação de amanhã. E isso vai entrando num processo também de retroalimentação que vai se tornando, vai forçando a economia a fazer a reajuste de preços, tirando o poder de compra do salário, do dinheiro e isso acaba levando a um processo de estagflação absolutamente prejudicial para a economia. Bom, entendido essas duas situações da necessidade de combater, nós precisamos lembrar o seguinte, o governo tem três maneiras de financiar sua dívida. Uma delas é através de impostos, a outra delas através de tomada de dinheiro emprestado no mercado e a outra delas através da emissão de dinheiro. Ora, a emissão de dinheiro é absolutamente inflacionário e nós vivíamos essa década, até o início da década de 90, um processo de déficit orçamentário, déficit fiscal do governo federal muito grande. E ele financiava esse déficit pela emissão de moeda, ou seja, era o próprio governo o agente a introduzir a inflação na economia. O que é que mudou a partir do plano real? A junção desses economistas da PUC do Rio de Janeiro, Pércio Arida, André Lara Rezende e outros economistas perceberam que havia a necessidade fundamental de primeiro controlar o déficit fiscal. Uma vez controlado o déficit fiscal, através de contingenciamento de receitas, através do aumento dos impostos, houve um aumento de 5% dos impostos, era o primeiro passo para concretizar uma ideia de uma moeda sólida, uma moeda que conseguisse desvincular o processo inflacionário dela. E foi isso que, fundamentalmente, isso é que diferenciou este plano dos outros. Enquanto os outros mantinham déficits fiscais do governo federal sendo financiados pela emissão de dinheiro, esta medida não trouxe esta prática. Então, fala, daqui para frente não se emite mais moeda para financiar o governo. Evidentemente que haveria outras práticas a serem adotadas, também perversas, mas absolutamente necessárias, para impedir esse tipo de financiamento. Então, ele teria que optar por outras formas de financiamento. Uma delas é reduz esse déficit, a outra delas é aumenta os impostos e a outra delas passa a tomar dinheiro no mercado. Então, isso acabou aumentando a nossa dívida interna de maneira também significativa. É bom a gente lembrar disso daí. Boa administração, tanto do governo Fernando Henrique quanto do primeiro governo Lula, que acabamos com uma dívida que era impagável, que nós tínhamos tanto problema, e se pagou aquela dívida e nunca mais se falou de nada, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, nós tivemos uma sorte bastante grande, que foi uma supervalorização das commodities. O mundo, a China, precisava muito de commodities. A demanda aumentou bastante. Nossos produtos exportáveis passaram por uma supervalorização e nós entrávamos com muitos dólares aqui no mercado. Ora, a nossa moeda é de curso forçado. Você não pode nem pagar salários, nem tributos, nem nada com moeda estrangeira. Então, você é obrigado a trocar os reais, os dólares deste ingresso, dessa venda, por reais. E o governo é quem faz esse câmbio. Ora, e como é que ele fazia para segurar esses dólares pagando reais? Ele tomava dinheiro emprestado. Então, nós transformamos a nossa dívida externa em dívida interna. Foi uma jogada inteligente porque é muito melhor dever na moeda, na sua moeda, do que numa moeda que você não tem controle nenhum. Agora, e a estratégia utilizada depois deste processo de contenção do déficit do governo federal, foi justamente você dolarizar a economia de uma maneira disfarçada. O que fez o Plano Real? Ele, para não ter que dolarizar a moeda e perder a capacidade de fazermos política monetária, a decisão desses economistas foi criar uma unidade real de valor atrelada ao dólar, ao câmbio do dia anterior. Então, a ORV valia o que valia o dólar, tá certo? Só que não era o dólar, era um outro mecanismo. Era uma vida triste pelo seguinte, a gente recebia, quando caía da gente receber na sexta-feira, era uma pressa, uma euforia para a gente ir para o mercado para comprar. E é interessante que a gente observava que o emprego que mais tinha, a oferta de postos de trabalho que mais tinha, era de remarcadores de preço. Então, eles tinham umas maquininhas que jogavam uma etiquetinha em cima das latinhas. E muitas vezes você pegava uma lata de algum produto e você via quatro, cinco, seis etiquetinhas, uma em cima da outra, porque não dava tempo do remarcador retirar a etiqueta antiga. Então, ele ia lá e colocava a etiqueta em cima. E aí, os espertalhões iam lá e atacavam as etiquetas de cima para deixar de baixo, né? Por quê? Porque a gente precisava sobreviver de alguma maneira. Então, era terrível. Então, você ia comprar e você tomava a lata da mão do cara que estava remarcando para ele não remarcar, para você pegar. Porque ele vinha com um banquinho nas gôndolas fazendo a remarcação com aquela maquininha. Então, era o cara que a gente detestava naquele momento. E nós fazíamos, dava cheque, principalmente naquela época, quando a gente usava muito ainda o cheque. Nós dávamos aquelas, era conhecido como borrachudo, né? Batia e voltava, né? Mas você emitia o cheque para comprar naquele momento, para tentar se prevenir de três dias de inflação. Porque senão você teria o sábado, domingo e a segunda-feira de inflação. Nessa época também que nasce os pagamentos com 28 dias, né? Por que nós pagamos as nossas contas quando o cara emite uma duplicada para você é com 28 dias e não com 30 dias? Porque evita, se você compra com 28 dias, comprou na quinta-feira, daqui 28 dias é quinta-feira. Não tinha possibilidade de você comprar na sexta-feira e ter que pagar num sábado. Os bancos estariam fechados, então você teria o sábado, domingo e a segunda-feira para pagar. A partir daí não, com 28 dias, todo dia, se você comprou num dia útil, vai cair num dia útil. Isso poupava o comerciante daquele prejuízo de inflação de três dias. Então era uma coisa danosa. Nós também fazíamos uma coisa, a compra do supermercado tinha que ser feita a compra do mês inteiro. Hoje nós vamos ao supermercado quatro, cinco, seis vezes por mês sem problema nenhum. Então, naquela época nós tínhamos que pegar todo o nosso salário e já comprar os alimentos para garantir. E muitas pessoas faziam estoque de óleo. Ah, quantas latas de óleo você tem? Ah, eu tenho 60 latas de óleo, tantos quilos de açúcar guardados em casa. Não usava muito táxi, mas o táxi também, a gente nunca sabia o quanto que ia pagar se você pegasse um táxi. Era impossível você saber o quanto que a gente ia comprar. E esse abastecimento e imposto também, a gente sempre tinha que encher o tanque, porque senão nós ficávamos com o dinheiro pela metade. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, o salário não aguentava até o 21º e 22º dia. O que hoje não aconteça também. Mas naquela época era mais fácil de você ter o seu salário se extinguindo muito antes do fim do mês. Por isso, a necessidade que a gente tinha de comprar tudo o que a gente pudesse, inclusive passes de ônibus. A gente comprava os passes de ônibus, hoje já é até mais comum isso daqui, mas a gente ficava desesperado para comprar o maior número de passes de ônibus possível para garantir a sua ida ao trabalho, pelo menos usando o ônibus. E essa pressa para comprar também gerava inflação. Gerava, porque o próprio mercado, exatamente o próprio mercado, já fazia uma manifestação disso. Poxa vida, já vou aumentar o preço hoje de sexta-feira, porque eu só vou receber na segunda-feira. E principalmente que muitos funcionários públicos, era o meu caso, a gente recebia em ticket, o ticket de alimentação. Ah, era um desespero para sair trocando aquele ticket de alimentação, que era uma coisa fenomenal. Então, evidentemente, não foi um tempo bom para nós, a gente guardar a ilusão. Era bom porque éramos pelo menos 25 anos mais novos, mas fora isso daí, economicamente falando, foi um tempo muito difícil para todos os trabalhadores e, graças a Deus, a gente conseguiu estabilizar essa economia e não ter esse processo de inflação tão agravado. Hoje vivemos com 3,5%, 4%, que é uma inflação decente. Ah, vale a pena lembrar o seguinte, ah, então inflação zero. Não queremos inflação zero também não, né? Inflação zero significa que aquilo que você está ofertando é igual àquilo que você está demandando. Num país que precisa crescer e produzir mais, isso é um grande desmotivador para o empresário colocar esse dinheiro para aumentar a produção, afinal de contas não tem demanda para essa produção. Um pouco de inflação é necessário, sim, e esse é o grande motivador para que haja aplicações. Então, inflação controlada, não precisamos de inflação zero. Um pouco de inflação. Um pouco de inflação.